Boa noite, meus amigos e amigas, seguidores do blog do Chicão Somavila. Tudo bem com todos vocês aí? Então, hoje nós vamos fazer uma live também, aqui junto com o meu amigo Fernando Baruá. E estamos iniciando esse programa exatamente às 19h38. É o programa O Ponto da Política. Nesta quinta-feira, vamos fazer um bate-papo com o meu amigo ambientalista e presidente da Associação de Moradores da Vila Esplanada, Fernando Baruá. Nós vamos falar aqui sobre política local, aí, em Pinhais. Deixa eu puxar para cá, espera aí. Política local de Pinhais, política nacional. E vamos falar também... Deixa eu pegar aí, legal. Vamos falar também sobre meio ambiente e, obviamente, não podemos deixar de tocar no assunto também sobre a decisão do ex-prefeito de Pinhais, Luiz Goulart, agora no PRB, que lançou sua candidatura, sua pré-candidatura à Prefeitura de Curitiba no ano que vem. Muito bacana. E daí? Boa noite, Fernando. Tudo legal? Boa noite, então. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje vai ter uma pauta bem interessante, Felipe, né? Ah, sem dúvida. De boa, né? Então, aí o Edson Luiz Rodrigues se apresentando. Legal, Edson. Obrigado. E você sempre está acompanhando o nosso live. Maria Helena Somarila, nossa secretária, ele também já está compartilhando nas redes sociais. Mas vamos começar, então, pela política nacional, Fernando, que você tem acompanhado. Você vê, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele propôs reeditar o AI-5. Ele, num discurso dele na Câmara, etc., e também ele postou nas redes sociais, mas aí ele diz, se a esquerda radicalizar a esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta pode ser via um novo AI-5, ou pode ser via legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Eu acho bastante difícil que um plebiscito aprove, né? Pode ter bastante gente, algumas pessoas a favor, mas tem outras pessoas contem. O que você acha, assim, dessa declaração dele? Eu acho que isso, na verdade, é um atentado à democracia do Brasil. Nós passamos 21 anos em uma ditadura militar, todo mundo conhece... 64 até. Foi uma ditadura muito bruta no Brasil, tirou o poder de decisão do povo e colocou numa pequena casta. Nem todos os militares, nem até os próprios militares, mais de 6.500 foram perseguidos pela própria ditadura militar. Foram mortos até, presos. Isso é algo terrível. Então, o mundo inteiro condena isso. Mas não queremos ser o... O pessoal fala, não queremos ser uma Venezuela, mas também não queremos ser uma Gana. Os países da África, que também estão no Estado. Tem gente que quer realmente preservar a democracia na mão do povo brasileiro. Você veja só, né? E a família Bolsonaro, eles vivem descendo o cacete no Nicolás Maduro, no chavismo e tal. Então, propondo a mesma situação. Você vê que lá não é o R5. É um Estado que está enfrentando seríssimos problemas, inclusive, de relacionamento entre esquerda, direita, entre a classe política e a população. Mas eles querem fazer aquilo que eles são contra lá. Quer dizer, o que é bom para cá, o que é ruim para os outros é bom para cá. A gente pensa, imagina se a Dilma ou o Lula quisessem fazer um AI-5 na época do impeachment dela. Ah, porra, brincadeira. Imagina o escândalo que isso seria, né? Mas parece-me que tem já alguns parlamentares que estão entrando com uma denúncia contra ele no STF, etc. E tem que fazer mesmo, porque, pô, não é possível, não é possível esse tipo de propostas ser constantemente colocada, né? Se você ouviu algo, a própria apologia à ditadura no Brasil é crime. É crime, exatamente. A prisão de dois a cinco anos de reclusão e além de um. Então, isso não... E aí foi até uma ameaça, porque, na verdade, ele, como deputado, não tem direito de fazer isso. Não é função dele. E ele não poderia estar falando isso, então ele deve estar falando isso com o aval do pai dele, que é o presidente. É uma autocracia no Brasil, né? É, porque é impossível que... Exatamente, uma autocracia. Uma família... O cara chega à presidência e os filhos começam a comandar e dizer o que tem que acontecer, o que não tem que acontecer. Faça através de projetos as propostas. E ainda nós vemos, né? O vereador do Rio de Janeiro, filho dele, vai despachar no gabinete da presidência. É, então... É um absurdo por ser filho e é um absurdo um vereador despachar com o presidente. Pois é, velho, né? Ele pediu licença da abelhança do Rio de Janeiro, mas está lá. Aqui, ó. Ediane Daló, lá de Piracuara. Um abraço. Bertagnoli Henrique entrou. Um abraço para você. O Edson Luiz Rodrigues diz... Boa noite, Cão e Fernando. Conversei com o Fernando essa semana. Esse menino tem um futuro na política. Olha aí, ó. O Edson, o PSC falando. Valeu, Edson. Então, falando um pouco do ato institucional número 5, esse decreto foi editado, peguei os textos aqui, em 13 de dezembro de 68, no governo do Marechal Costa e Silva. Marcou o período mais duro da ditadura militar no Brasil, que veio de 64 até 1985, 21 anos de ditadura. O AI-5 deixou um saldo de caçações, direitos políticos suspensos, demissões e aposentadorias forçadas. Aquilo que se falou agora, muitos militares foram, né? Pegos, funcionários públicos e tal. O decreto concedeu ao, então, presidente poderes praticamente ilimitados, né? Como fechamento do Congresso e outras casas legislativas no Brasil inteiro por tempo indeterminado e também caçar mandatos. O presidente olhava, se é o presidente, olha para o Chicão, pô, não vou com a cara do Chicão, vou caçar esse cara. E mais ou menos isso, tá? É, exatamente. Aí quem estava lambendo mota, ficava. Quem queria lutar, digamos assim, pelos direitos da população, etc., e tudo, ou você rebelar ou não aceitar isso, era preso, torturado e até assassinado, né? Como na Argentina, no Chile, até nessa época saiu aí, depois mais adiante saiu, foi criada a Operação Condor, Uruguai, Paraguai, Brasil, Chile, Argentina, como uma, onde o recrudescimento da violência contra aqueles que se colocavam em desacordo com a... Contra a população. Contra a população, exatamente. É, a Operação Condor foi uma coisa violenta, né? Bem, o AI-5 foi considerado, assim, o mais radical decreto do regime militar, que abriu o caminho para o recrudescimento e a repressão militar em cima da população, né? Vamos ver quem mais está aqui. Bertaino Alessis, políticos bolsonários e filhos não têm moral para governar esse país. Não fazem nada, apoiam torturadores e se bancam de bons moços. A pessoa boa apoia o AI-5, aí é que está, né? Eu não, sinceramente, não apoio. Ó, uma pesquisa também, Fernando, no Datafolha, divulgada em abril ainda, ele apontou que 57% da população se colocou contra comemorar o aniversário do golpe de 64, que deu, justamente, né, porque deu início a ditadura de 21 anos, né? Não deve, e que disseram que não deve ser alvo de celebrações. Isso realmente é um crime, né, como a gente já sabe. Pela Constituição, nós temos o direito de protestar, temos o direito de greve, temos o direito de expor as nossas opiniões. Agora, querer caçar a opinião de alguém por uma forma ditatorial, isso vai contra todos os princípios da civilização livre do mundo, né? Pois é, exato. Também você vê, então, 57% da população diz que não deve ser comemorado a ditadura. Toda pré-eleição de presidente, né, eles fazem pesquisas para ver qual que é a ideia do povo a respeito da democracia, né? Eu não me lembro agora dos dados exatos, mas essa última eleição mostrou também uma grande vantagem em questão do povo querendo a democracia. Então, o povo rechaça a ditadura. Isso é indústria. É uma questão muito pequena e realmente quer perder direito, né? É, exatamente. E nessa mesma matéria, 36% dos entrevistados disseram que a data deve ser comemorada sim, só que em 31 de março, que foi o dia do golpe, né? Dizem que foi o dia do golpe, muitos dizem que foi o dia 1º de abril, que daí ficou pô, vai ficar 1º de abril, dia da mentira, etc. Mas, digamos assim, os 36% dos entrevistados disseram que a data deve ser comemorada, é um número expressivo, né? 36%. Isso mostra também que o Brasil precisa de mais educação, né, Chico? Ah, sem dúvida. Educação popular, educação também escolar. Porque é falta de conhecimento um pouco para defender algo que foi tão degradante para o país, né, Chico? Imagina. Todas as questões mortes, assassinatos, estupros, teve muita corrupção também. Sou isso de pessoas. Desaparecimento. Muita gente deve estar naquela margem da ignorância, né, questão de ignorar os fatos que realmente existem, né? De um jeito nenhum. Eu quero acreditar que poucas pessoas sejam tão, como posso dizer, narcisistas da ponto de querer o mal para o próximo, de uma maneira assim. É, achando que só o seu lado é que é bonito, que é legal e tal, né? Então, o bom é que a maior rejeição em comemorar o golpe militar está entre os jovens. Os jovens é o que mais rechaçaram essa onda aí dos caras. Ah, vamos comemorar o golpe e tal, o golpe. Pô, tem que... O golpe não foi bom para nenhum lado. Os militares tiveram... Os militares radicais, enfim, que ele era o golpe, mataram, assassinaram, sumiram com pessoas. E do outro lado também, aqueles grupos de esquerda também praticaram algumas mortes com os assassinatos também. Era uma guerra. Então, isso não é bom para ninguém, não adianta. A democracia, como já disse algum pensador uma época, que a democracia é a pior de todos os regimes, porém, é a melhor entre todas as outras. Entende? Ela pode ser a pior de todos os regimes, mas é a melhor entre todas as outras. Todas. O fascismo, totalitarismo, nazismo, não é verdade? O governo totalitário. O governo totalitário, na democracia, ao menos, você pode contestar, não é isso? Pois é. Hoje, por exemplo, diz que nós podíamos uma autocracia, porque quase nunca teve tantos decretos presidenciais como hoje. Geralmente, a gente passa por toda uma discussão com o Congresso, com o Senado, para que os representantes do povo, de uma forma mais plural, possam discutir isso e, inclusive, discutir com o povo. É muito degradante para a democracia quando uma pessoa simplesmente chega e fala assim que é assim que eu quero ou é assim que será. Então, não dá margem para a discussão. Não dá margem para as pessoas compreenderem o que está acontecendo. Então, essa autocracia também fere muito a democracia. Fere, não é? Vamos ver quem mais aqui, Fernando. Antônio Florencio Brandão entrou. Sérgio Xavier entrou. Um abraço, Sérgio. Um abraço, Antônio. Obrigado pela presença de vocês aí. E, Fernando, o que é que serve dessa briga do Bolsonaro versus a Verde Globo? Ela tomou um corpo danada. Está tomando um corpo, não é? E deu o que falar ou ainda está dando o que falar, não é? Se seguidores de Bolsonaro estão defendendo com unhas e dentes, defendendo mesmo com muitos xingamentos, como de costume, não é? Queira ou não queira, pode não ser 100% dos bolsonaristas, mas 95% age de uma forma virulenta, não é? Mas o que é que você acha disso aí, dessa briga aí do Bolsonaro e a Verde Globo? Eu vi uma análise hoje, justamente, do Noblat, que é um colunista político, da Verde especificamente, que está do lado da direita. Então, ele próprio vendo a briga dentro da direita, Bolsonaro e Globo, né? Ele disse que isso é mais um tiro de festim, porque tanto a Globo e o Bolsonaro defendem o mesmo lado, como a Globo precisa... No caso das reformas, trabalhista e presidenciária. ...defendem o lado do grande capital, né? Então, seria o tiro de festim, porque estourou uma denúncia muito grave contra o presidente, com envolvimento à morte da vereadora Marielle do Rio de Janeiro, né? E tem outras tantas discussões a respeito de economia, da desemprego, que não diminuem, né? Que é mais uma forma até de abafar todo esse caso que tem que ser discutido no Brasil, né? Coisas mais importantes que isso, né? A gente discute coisas pequenas, coisas bobeiras, até que são ditas, e perdemos a oportunidade de discutir realmente o Brasil, né? Então, essa questão da Globo e do Bolsonaro parece, mais uma vez, um tiro de festim, né? Ah, ok. Uma cortina de fumaça, como a gente tinha comentado. E o Sérgio Xavier está dizendo, está dando aqui de novo boa noite, dizendo, assistindo aqui de São Paulo, no bairro Santa Cecília. Ah, eu estive aí no mês de, se não me engano, foi agosto, ou setembro, Sérgio, estive aí no bairro Santa Cecília. E fomos aí num barzinho muito legal, que nos sábados aí eles fazem um sambão daqueles, cara. Sábado aí, todo o pessoal, os amigos do bairro Santa Cecília, muito bacana aí, bacana mesmo. Legal, obrigado pela tua presença aí, tá? Então, depois, né? Depois mais? Deixa eu ver aqui. Bem, e outra coisa que eu acho estranho, Fernando, é essa recuada rápida que a Globo deu, né? Eu penso assim, ou a Globo tem culpa no cartório, ou então ela está seguindo as estratégias do ex-strategista militar, Sun Tzu, né? Que dizia, falava também que em certas ocasiões, com outras palavras, evidente, é preferível você recuar um passo para posteriormente avançar dois com maior segurança, né? E o que você acha dessa Globo? Pode ser uma cortina de fumaça para esconder, como se falou aí, as recentes áudios do Queiroz, em que ele falava assim, sobre as nomeações na Câmara, por 20 continhos, que faz bem para a gente que é pai de família, né? E etc. Mas também ele reclamava por ter meio que se sentindo abandonado e dizendo que o Adélio Bispo, o homem da facada, estaria em melhor situação que ele. O que você acha dessa recuada da Globo, tão rápida assim? A Globo tem realmente algo a dever à sociedade, porque ela mesma vai ter que renovar a concessão, que é pública. E no Brasil, na verdade, para quem não sabe, todas as concessões de transmissão são públicas. Então, elas têm permissão de emitir seus sinais através das concessões públicas, né? E Bolsonaro já não é de hoje que ameaça a Globo de caçar a concessão dela. Também seria um ato autocrático, né? Porque temos uma cultura de comunicação no Brasil que é muito falha. Então, até justamente pela essa grande... Uma única rede que domina tanto o Brasil há tanto tempo, a gente precisa ficar atento quanto a isso, né? Então, provavelmente ela recuou um pouquinho, sentiu que começou a medir força com o presidente, né? Cada um deu uma andada no xadrez para ver como que vai ser adiante. E pode ser o principal problema, a Dede que ela encontrou. E pode ser também que como ela... Pô, como é que uma rede de televisão desta aí que sempre influenciou na política do país? Elege e tira quem ela quer. Não é verdade? E como é que vão dar uma patacoada dessa de pegar uma notícia pela metade, pegar sem checar isso e aquilo? Será? Por isso que eu penso, será que eles fizeram isso e deram essa recuada e estão agora botando algumas dezenas de gente pesquisando mais sobre isso e tal? Porque o Luiz Nassif, no seu portal hoje, ele falou que, disse lá que não existe um interfone dentro lá na varita. E que poderia ser que o porteiro tivesse ligado e o Bolsonaro atendido lá em Brasília mesmo. Que poderia, né? Não estou dizendo que é isso. Ele falou, então, tem muita coisa aí. Depois, vi aquelas promotoras, uma promotora que é bolsonarista, saiu, mas não sou eu, estou dizendo, as imagens estão aí na internet para ver. O bolsonarista convita, não tem nada contra isso, o problema é ela, se ela quer, é um direito que ela tem. Mas ela rapidamente veio ali, baseada nas periças. Como é que periciaram tão rapidamente isso? Por isso que eu acho que tem boi na linha. Colocaram, o próprio presidente colocou o ministro da Justiça como se fosse um advogado dele. É, exatamente. Não existe uma estrutura democrática, uma estrutura... Só no Estado tem exceção mesmo. Só no Estado tem exceção. Porque o ministro da Justiça tem outras questões a trabalhar. Não deve interferir em uma investigação da Polícia Federal, do Ministério Público. Como o lacayo do presidente. Ele falou, ó, o lacayo, vai lá e faz isso para mim. Isso democia muito mais uma suspeita para o povo brasileiro, né, Estão? Porque quem não deram, não teve. Não é verdade. É verdade, é isso aí. Mas é isso aí. Fernando, passando agora para as coisas ambientais, depois vamos falar aqui do ex-prefeito Luizão, né? O meio ambiente. Você, aquele dia, fez aquela caminhada, eu fui lá, estava muito legal, bacana. E depois você criou uma página no Facebook, Fiscaliza Pinhais. Como que surgiu essa ideia? Como que você resolveu fazer isso? Fale um pouco sobre isso. O Fiscaliza Pinhais é um grupo que eu lancei agora, recentemente, no Facebook. Eu até fiz alguns convites também para algumas pessoas participarem. E um dia, na verdade, de lançamento, já tínhamos mais de 100 pessoas. E é uma conversão interessante até. E a ideia surgiu justamente porque a gente vê muitas pessoas com denúncias a serem feitas, com reivindicações a serem feitas, né? E faltava realmente um local em que pudesse se reunir essas pessoas para debater esses temas, né? Porque tem sede de afetura, tem diversos grupos. Pode ir fazendo que eu estou aqui. Tem utilidades, de vendas. Mas faltava realmente um grupo que centralizasse a questão de fiscalização de Pinhais. O que os vereadores têm feito hoje de fiscalização dentro do município que nós precisamos saber e tomar nota disso, né? Então, como... Eu já fiz uma campanha uma vez a respeito sobre as lâmpadas de LED em Pinhais. O Pinhais gasta 6 milhões por ano para a iluminação pública. Trocando por lâmpadas de LED, esse valor cai pela metade. Então, hoje a gente vê como que está a UPA, como que está a segurança de Pinhais, a educação, né? Que a gente sabe que é até um pouco mais de vantagem. Mas a segurança e a saúde faltam muitos recursos. Principalmente a UPA, que saúde não tem como esperar, né? Então, se Pinhais economizar 3 milhões com lâmpadas de LED em iluminação pública, o que esses 3 milhões podem fazer pelo UPA da cidade? Ou para abrir novas vagas de crédito? Que é tão importante para que as pessoas possam... Sendo uma economia significativa, hein? 3 milhões por ano. Então, tem diversas outras questões que nós podemos fiscalizar para ajudar a gestão a melhorar esse trabalho. Não é com a intenção de achar picuinhas, né? É para colaborar mesmo com a gestão. Que é um dever... Do cidadão. Do próprio cidadão, né? Então, nós elegemos as pessoas para que sejam nossos representantes, sim. Mas temos que fiscalizar o que eles estão fazendo para que, em vez de se eles estão, realmente fiscalizando a gestão pública. E as pessoas eleitas não devem ficar chateadas, não gostar ou achar ruim com isso, né? Antes de você... Quero dar um abraço para o Percy Lima, lá de Foz do Iguaçu, ex-prefeito da cidade. Um grande abraço para você. Obrigado pela presença aí, viu, Percy? Então, e daí você falando, né? E esse espaço também está aberto aos vereadores, à própria prefeita, para que nos deem as respostas de tudo isso, né? Além de reivindicar questões, fazermos denúncias, é um espaço para prestação de contas. Então, havendo qualquer questão que a gente vai discutir e qualquer vereador ou prefeito que querem chegar ao público e dar uma prestação de contas, o espaço é totalmente aberto. Legal, ótimo. Isso aí é muito bom. Bacana mesmo, explanação muito legal. Deixa eu ver aqui o Bertagnoli falando aqui. Fernando, sempre com ótimas ideias para a sociedade e o meio ambiente. Esse cara vai longe. Parabéns. Mário Sérgio Simões entrou também. Boa noite, amigos. Está mandando... Boa noite, Mário. Mário Sérgio Simões, aí é suplente do Conselho Tutelar de Pinhais nas últimas eleições, né? Fernando, então, e sobre o Luizão, hoje eu estava vendo nos jornais aí, bem para o Ná, se eu não me engano, o Luizão lançou sua candidatura pelo PRB a prefeito, a pré, lançou sua pré-candidatura a prefeito de Curitiba, né? Então, o que você acha disso? O nome ele tem. O nome ele tem. Para Pinhais, o Luizão já está aqui eleito, né? Pela história que ele tem em Pinhais, pelo trabalho que ele fez pela população, e a população reconhece isso. Então, ele é um líder realmente regional que é reconhecido. Então, foi eleito já de primeira para deputado federal, que é um... Bem votado, por si, não. 140 mil votos, né? Então, ele mostra a relevância que ele tem. E indo para se candidatar a Curitiba, é algo que vai ser interessante se ver, né? É, isso aí é inúvida, porque o Luizão não tem nada a perder com isso, né? Ele é deputado federal, não precisa ser desligado o cargo, vem, se eleito for, pô, vai comandar a capital para ganhar. Esse é um pulo para o Palácio Iguaçu. É um pulo, é um trampolim do Palácio Iguaçu. É um trampolim do bom sentido, né? E também, se caso não seja eleito, amplia-se o seu campo, o seu capital eleitoral. Ele amplia o capital eleitoral. Então, é uma tacada de mestre, né? Vamos ver aqui quem mais. Edson Luiz, Rodrigo e Chicão, a prefeita de Pinhais, Marli, Paulino, tudo indica que vai para o PSD do governador. Como fica o apoio do governador em Curitiba com o Luizão e candidato a prefeito? Boa pergunta. Nós estávamos falando antes sobre isso, né? Aí que está. se a Marli for para o PSD, na minha opinião, é uma análise. Como os economistas fazem. Às vezes faz uma análise e não é aquilo. Eu penso assim, Fernando, ele fez a pergunta aqui. Se a Marli for para o PSD, que esse papo vem rolando há bastante tempo já, duas coisas podem acontecer. Ou o Ratinho se acertou com o Luizão e com a Marli, e dá o PSD para a Marli aqui em Pinhais, apoia a Marli para a prefeita aqui e apoia o Luizão lá. Numa possível articulação, uma possível articulação, isso é uma análise que estou fazendo, de um acerto do Luizão e do Ratinho dizendo, não, é o seguinte, Luizão, você vem para cá, eu te aconho, etc. Então, você ganhando, você pode se eleger, pode tentar a reeleição, em 2022. Mas na outra, na eleição também de governo, você pode sair a senador e eu vou a governador. Agora, se a Marli for, na minha opinião, se a Marli for para o PSD sem um acerto como o Luizão e o Ratinho, vamos supor que a Marli vá sozinha lá para o PSD e o Ratinho não cheguem a um consenso, daí eu penso que a Marli leva bastante vantagem e o Luizão não vai levar tanta vantagem assim. Embora o P.A. ver de partido da Igreja Universal, do Bispo Macedo, e tem lá seus seguidores, evidentemente, e a Igreja tem muito dinheiro para botar numa campanha, a TV tem muito dinheiro para botar numa campanha. Mas, então, se caso ela for realmente para o PSD, que o senhor Osco Edson está falando aqui, que pode ser, indica que vai, aí enfraquece o Marcos Sesquim aqui. O Sesquim que está tentando aí, está fazendo articulações para as eleições do ano que vem. Então, tem muita coisa, mas o principal de tudo é se é o possível acerto ou não que o Ratinho e o Luizão possam fazer. Porque são os dois que mandam, o Ratinho está com o mando no Paraná e o Luizão com o mando em Pinhais aqui e uma moral muito grande na região metropolitana em Porte e também não no Paraná. Mas, evidentemente, eu encerrando a minha participação aqui nesse sentido, o Ratinho muito mais amplo por ser governador. O que você acha disso aí? Eu acredito, na verdade, que na política seja normal as alianças, a gente sabe disso. E eu, particularmente, não acredito que a prefeita Marley vá fazer um acordo com o Ratinho se o Luizão não estiver participando desse acordo. Luizão e o Marley têm um uma parceria de bastante tempo já. Nós pudemos ter as eleições de 2008. Nós pudemos presenciar em Pinhais. Acredito que se houver alguma movimentação vai ser uma movimentação em grupo. Não creio que vá ter um desacordo entre Marley Paulino e Luizão. Mas é possível realmente que eles se alinhem para fazer uma grande frente. Aí tem que ver como é que ficaria o PDT aqui. Se a Marley sair, for para lá. Se ficam os vereadores, se saem. Seria mais um choque da população. na televisão centro-esquerda. A Marley não está no partido só. Centro-esquerda. Elton Barrios entrou. Um abraço para você, Elton. E tem uma, tem que ver se a Marley for sair do PDT, vai deixar o PDT chupando o dedo aqui. Porque se ela pode, porque o detentor de cargo majoritário não perde cargo saindo do partido. O vereador sim. Mas o que ela pode fazer? Ela pode sair agora. Digamos assim, que ela sai agora, daqui um mês, daqui 15 dias, sei lá. E os vereadores ficam. Aí sai tudo em bloco e em Março seca o PDT aqui. E leva ela. Exatamente. Agora, pode ser que deixem para sair todos para sair em Março. E deixa o PDT a Verna News aqui. É como se falou. Mas é que às vezes dependendo da visita. do candidato Luizão, por exemplo, era do PT, veio para o PRB. E não sei, ele aparenta não ter problema nenhum de consciência, e não vou dizer que deveria ter, mas nenhum de consciência sobre aquilo que ele defendia lá e o partido defendia. Agora, ele pode continuar com essas ideias que tinha da esquerda, do PT, só que não pode defender o partido. PRB. Então, isso deve ser um dilema. A Marli já é diferente. A Marli já foi do PV, já foi do PMDB, já foi de os partidos, e ela não tem uma ligação assim com um partido como teve o Luizão. Aliás, nem o Sesquim tem uma ligação com um partido apenas como o Luizão teve. O Luizão é o único candidato que teve uma forte ligação com um único partido por 30 anos. Foi o PT. Foi o PT. Vamos ver aqui Edson Luiz Rodrigues, a conversa que rola nos meios políticos vai todos do PDT para o PSD. Está aí, pessoal? Aqui, informações extra-oficial do nosso amigo Edson Luiz Rodrigues, que é do PSC, dizendo que conversa que rola, aquelas conversas, vai todo mundo, vai ou vai. Pode ser que aconteça, eu não duvido, pode ser que aconteça, porque o PDT está numa reestruturação grande no Estado do Paraná e no Brasil. E eu tive uma conversa uns dias atrás, nós somos lá, você chegou depois para ouvir a palestra lá do... E eu estava conversando com o pessoal da Estadual e eles estavam falando que os políticos que não se ajustarem às condutas do PDT, não teriam muito futuro no partido. Mas é isso aí. É justo, né? É justo, né? O partido tem um estatuto e quem estiver no partido tem, no mínimo, a par deste estatuto, ele defendeu o que está ali proposto. Olha aqui, ele falou, inclusive, os vereadores da janela. Então, a análise que eu fiz encontra um respaldo também numa informação extra-oficial e pode ser que aconteça mesmo. então o PDT da Estadual tem que se espertar, né? Mas é isso aí. Deixo aqui um momento para você fazer as suas considerações finais, Fernando. Agradeço a todos pela audiência hoje, né? Convido a curtir e fazer parte do Fiscaliza Pinhais, que é um grupo aberto à população para que a gente possa fiscalizar o meio municipal de Pinhais, especialmente os vereadores e a nossa administração da prefeitura. Então, por aqui, acesse a página Fis... Opa! Deixa eu colocar aqui, a página Fiscaliza Pinhais no Facebook. É isso? Isso aí. Está certo isso aí? Está aberto a todos para que possam enviar suas denúncias, suas reivindicações, e aos nossos representantes para que façam as suas prestações de contas para a população também. Valeu, pessoal. Não mais, um grande abraço a todos vocês e até a próxima live, ok? Um grande abraço. Um grande abraço. que é um grande abraço.